Olá pessoal sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal pessoal hoje eu vou fazer um projetinho muito legal um projeto que você pode fazer aí na sua casa com sobra de madeira e você vai poder vender por uma boa grana você vai fazer poder fazer um bom dinheiro aí com esse projeto que eu vou ensinar você fazer hoje eu tô aqui pessoal olha com essas ripas de Kumaru elas medem aqui ó elas medem 9 10 centímetros quase quase 10 9.9.8 quase 10 centímetros de largura e o tamanho delas aqui ó tá dando 38 mas eu não vou usar o tamanho dela todo não então pessoal vou fazer um projetinho hoje fica atento aí ao vídeo assista o vídeo até o final tá eu vou fazer um projetinho muito legal que você vai poder vender tranquilamente aí para as pessoas que você conhece e fazer aí uma boa grana pessoal mas antes de dar início aqui é o nosso projeto com as nossas ripinhas de Kumaru vai aparecer aqui no card ou no final da tela um vídeo que é o último vídeo que eu fiz que é uma linda tábua de corte feita de madeira de IP com resina epóxi tá bom eu vou deixar aqui ó ou no card ou no final da tela o vídeo para você assistir assiste lá que vale a pena então pessoal agora vou fazer os cortes das madeiras tá aí depois eu já volto com as madeiras cortadas e vou passar todas as medidas para vocês então gente primeiramente que que eu vou fazer eu vou pegar ó vou pegar duas duas ripinhas essa e vou unir é uma com a outra aqui essa daqui também vou pegar duas e vou unir uma com a outra tá daqui a pouco vocês vão saber o porquê então eu vou usar aqui a cola UDI UDI 3 é uma excelente cola vou deixar link na descrição tá pessoal para você adquirir para você comprar tanto a cola como os outros produtos que eu vou usar nesse projeto então vou deixar link na descrição e também no primeiro comentário e também tem o cupom de desconto lá para você ganhar um bom desconto quando você for comprar lá então pessoal aqui eu já fiz aqui os cortes das madeiras tá eu não mostrei eu fazendo os cortes para poder adiantar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo tá bom mas as madeiras já estão cortadas agora eu vou fazer uma pré-montagem para vocês entender como que vai ser feito aqui o nosso projetinho essas duas madeirinhas aqui ó são aquelas que eu colei uma na outra como vocês viram no início do vídeo tá bom essas duas aqui ó então vamos deixá-las reservadas aqui essa daqui é uma outra que eu colei também eu deixei ela um pouco maior e essas outras menorzinhas que eu vou fazendo a montagem e vocês vão entender como que vai ficar pessoal essa daqui ela vai ser a base tá ela vai ser a base e essas duas aqui que eu colei elas vão ser as laterais vai ficar mais ou menos assim e essa daqui ela vai aqui no meio daqui a pouco eu vou passar as medidas delas para vocês tá bom essa aqui vai aqui mais ou menos no meio e essa aqui vai fechando aqui atrás pessoal vocês podem perceber que são madeiras diferentes tá então eu tô reaproveitando sobras de madeira essa daqui por exemplo é um pedaço de cambará essa do meio aqui ó é um pedaço de peroba rosa tá então são tudo sobras de madeira tudo sobras de madeira que eu tenho aqui e eu vou reaproveitando mas antes de começar a fazer a montagem o que que eu vou fazer eu vou vou pegar essas duas laterais aqui ó vou pegar essas duas laterais eu vou unir elas aqui ó e eu vou fazer um corte aqui ó assim ó tá vou fazer um corte assim é e vou arredondar todas essas quinas aqui ó vou passar a tupia vou arredondar as quinas dela essas peças aqui também eu vou arredondar todas essas quinas aqui ó e 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 e... e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então não dá para explicar todos os pormenores aqui durante o vídeo. Depois no final eu vou passar as medidas para vocês com mais calma. Mas aqui, como eu disse para vocês, eu vou começar a montagem aqui pelo meio. Essa aqui é a peça do meio, é uma das peças do meio que vai aqui. Então eu vou começar montando do meio para fora. Essa daqui vai aqui. Essa vai aqui. Então eu vou começar montando do meio para fora. Aí vocês vão acompanhando aí no vídeo. E no final eu passo todas as medidas para vocês com mais calma. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto